E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. E como de costume, se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo, deixando o like aqui, se inscrevendo no canal, isso vai me ajudar muito a entregar cada vez melhores conteúdos pra vocês, vídeos melhores, com certeza vai ajudar demais no engajamento e ajuda o YouTube a entregar o meu conteúdo pra vocês e pra outras pessoas que se interessem por isso. Mas, sem mais enrolações, vamos à proposta do vídeo que é como resetar a senha do seu DVR da HightVision. Isso é um problema que acontece muito, muita gente me pergunta e eu resolvi fazer um vídeo aí pra vocês. Então, vamos ver como é que é. Bom, primeira coisa que a gente precisa é baixar o SADP, que é esse software aqui, tá? Nesse software a gente vai conseguir fazer algumas coisas, como desvincular da nuvem, se já estiver vinculado numa nuvem que você não tem a conta, só que aí você precisa da senha, ou você pode resetar a senha com a ajuda da HightVision. Então, Evandro, tem outro jeito? Tem outro jeito sim, mas depende de você ter acesso à conta da nuvem, acesso, o seu cliente tem que ter acesso ali, aí você consegue fazer o reset por um comando na plataforma HightPro Connect. Porém, não é o intuito aqui nesse momento, no próximo vídeo eu explico melhor. Então, o que a gente vai fazer? Se eu clicar em um bind aqui, é pra desvincular, mas eu esqueci o password, então eu clico aqui, tá? Aqui, nesse export aqui, a gente clica, ele vai gerar um arquivo que eu vou salvar ele, de preferência aqui eu vou salvar na minha área de trabalho, tá? Vou salvar esse arquivo como... vou salvar na área de trabalho mesmo. Então, salvei o arquivo, vou dar ok. Então, vou mostrar pra vocês aonde que nós vamos enviar, né, essas informações. Então, a gente vai vir aqui no Google, pode digitar reset senha HightVision, vai clicar aqui nesse primeiro link. Lá nesse primeiro link aqui, ó, vai ter primeiro nome, segundo nome, e-mail, seu e-mail, CPF, telefone, seus dados, né? Aqui no finalzinho, a gente tem que colocar aquele arquivo, e legal que nesse arquivo já vai ter as informações que a gente precisa. Vou abrir ele aqui, tá? Aqui, ó, é a data e a hora que aconteceu, 2023, dia 2, é 15 do 2, a meio de 39, no meu caso PM, e aqui, ó, é o número serial. Você vai copiar aqui, vai copiar e vai colar aqui, tá? Então, é bem simples, aí coloca o código aqui de verificação, concorda com as políticas aqui, e coloca em enviar assim que você já fizer tudo. E fica de olho no e-mail, demora mais ou menos ali seus, talvez 20 minutos, tem dia que mais, tem dia que demora 5 minutos, tem dia que demora 2 minutos, assim, depende muito de como a HightVision tá no momento. E aí, agora, vamos ver como é que fica depois que a gente receber esse arquivo. Bom, chegou o e-mail, eles mandaram o e-mail num tempo até que bacana. Aqui tá o e-mail, aqui tá a senha, claro, eu vou borrar aqui a senha, né, mas aqui tá a senha. Eu vou copiar essa senha aqui, deixa eu copiar ela aqui já direto do e-mail. Aí, o que eu vou fazer? Vou abrir o SADP, clico aqui do lado pra voltar a abinha aqui, né. Forgot Password, aí eu vou vir aqui, vou colar a senha, colocar uma nova senha, confirmar. Beleza, já resetei, agora vamos dar uma olhada se funcionou, tá. Vamos ver direto no DVR? Acabei de colocar a senha que eu coloquei lá, né, vou dar OK aqui e já vai pedir pra eu desenhar um novo padrão de desbloqueio. E aí, agora, eu consigo entrar de novo e configurar todo o sistema. Bom, é isso, se você gostou, clica aqui, se inscreve, curte, comenta, isso ajuda demais no engajamento daqui do canal, ajuda a entregar pra mais pessoas, você me ajuda a entregar cada vez mais vídeos. Então, espero que tenha ajudado, até a próxima, valeu!